Durante a manhã de sexta-feira aconteceu no Teatro Municipal de Cacoal o Seminário de Valorização do Artesão Rondoniense, uma promoção da Fundação Cultural de Cacoal em parceria com o governo do estado de Rondônia. Vamos conversar com a Maria Lindomar da Fundação Cultural com o objetivo desse Seminário Lindomar. Bem, o objetivo é o que nós temos como obrigação agora, a Fundação Cultural está reunindo as setoriais. Então a primeira setorial a se reunir é o grupo de artesanato. Então nós estamos aqui discutindo o futuro do artesanato rondoniense e principalmente de Cacoal. Quem é o grande destaque, além dos artesãos, é essa pessoa que está palestrando neste momento. Nós temos aqui a coordenadora do PAB, que é o Programa de Artesanato Brasileiro, que está palestrando e falando sobre como está o andamento do artesanato em todo o estado. E nós estaremos aí também repassando sobre o Sistema Nacional de Cultura, o futuro do artesanato, que é a cultura a nível nacional e também do município. Agora, a participação dos artesãos de Cacoal é massa? Isso, em Cacoal foi massa. Realmente o grupo de artesão de Cacoal está mais organizado. Nos últimos anos já conseguiram montar uma associação que temos como presidente a senhora Cleusa Patti. Então, se unindo, com certeza a gente consegue mais benefícios. O grupo de artesãos já conseguiu levar o artesanato nosso para Belo Horizonte, para feiras em Porto Velho, de Paraná. Então a gente fica feliz de poder estar aí colaborando com isso. E o detalhe é que Cacoal, para conhecer o trabalho dos artesãos, é muito simples. Isso, basta ir lá na Praça Municipal. Eles estarão lá, inclusive, hoje à noite e amanhã, mostrando um pouquinho desse trabalho. No final de semana também, com outras programações na Fundação Cultural. Bem, no final de semana nós teremos amanhã o grupo de teatro de Cacoal. Os grupos estarão reunidos também para fazer essa reflexão do futuro da arte cênica em Cacoal. O objetivo é um trabalho melhor a todos os artistas? Isso, melhorar e podermos montar a documentação sobre o Sistema Municipal de Cultura, que já foi aprovado pela Câmara Municipal. E agora nós temos que fazer o nosso planejamento. O que é que nós queremos para a cultura de Cacoal nos próximos dez anos?